Música Vamos nessa, vamos nessa Vamos se aproximando, vamos conectando Vamos se inscrevendo no canal Lente Nervosa Daqui a pouquinho estamos dando início, hein Meu parceiro Gilson Mendes No começo até não existia amor Não era pra passar do beijo, mas passou Amanheceu, sem você acordando do meu lado Foi estranho, no calor da transe escapa da minha flor A frase envergonhada saiu eu te amo Mesmo sabendo que queria me usar Foi estranho Surado com prazer Mas foi naquela hora que vi que você Nunca vai me assumir, nem vai voltar Eu não quero dividir seu corpo, dividir seu ser, o seu coração Eu não quero ser o seu amante A sua segunda opção Dói demais de ver feliz na rua e ter que engolir o meu ciúme Sume ou me assumir, sume ou me assumir Sume ou me assumir E dividir seu corpo, dividir seu ser, o seu coração Eu não quero ser o seu amante A sua segunda opção Dói demais de ver feliz na rua e ter que engolir o meu ciúme Sume ou me assumir, sume ou me assumir O nome dele é Sival dos Todos Um abraço, meu irmão Em nome de Pedro Paulo C. Deus O Moral de Sampa O nome dele é Tunil Chaveiros Tudo em acessórios Os fame ou me assumir Os fame ou me assumir O nome dele é Tunil Chaveiros Vamos nessa? 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 Oh, vamos成? Vamos nessa? Vamos nessa? Vamos nessa? Estamos facilitating Vamos�을 zoom Vamosissa? Vamos juntos Sucesso, sucesso Se a Rafael Lopes e esse Abolim tamo junto, meu irmão Porra, tô tão mal depois que ela se for Sem dar tchau me deu fama de boa Comprei casa e chovado por beber Tanto que eu sonhei tomar Não levanto nem pra tomar ban O trabalho eu acabei largando E os boletos em si sem chegar A luz dá pra cortar Sabe o fundo do poço, eu tô lá E se eu virar gravo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venha a dor E se eu virar manguas Eu vou tomar esse seu coração de gelo Junto com canxas E se eu virar gravo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venha a dor E se eu virar manguas Eu vou tomar esse seu coração de gelo Junto com canxas Se o vício não mata Saudade mata Vamos nessa, vamos nessa Vamos nessa, vamos nessa Meu parceiro sonho, sorry Saio perdida na vida Ficando por ficar Não contava que a saudade Ia te encontrar Agora tá aqui Mas fiquei sem você E me acostumei Pensei que quando te encontrasse Ia tremer Mas eu me balancei É que o frio na barriga A saudade esquentou O amor que tinha A distância zerou E não sobrou nada Você era a minha ferida curada É que o frio na barriga A saudade esquentou O amor que tinha A distância zerou E não sobrou nada Você era a minha ferida curada Desculpa não Essa dor aí logo passa O nome do melhor licor é o licor de casa Meu parceiro Júnior Tequila Beer Mano e Portes Você era a minha ferida curada Você era a minha ferida Você era a minha ferida E não existia mais Estes dias de amor E saiu perdida na vida Ficando por ficar Não contava que a saudade Ia te encontrar Agora tá aqui Mas fiquei sem você Me acostumei Pensei que quando te encontras Ia tremer Mas eu me balancei É que o frio na barriga A saudade esquentou O amor que tinha A distância zerou E não sobrou nada Você era a minha ferida curada É que o frio na barriga A saudade esquentou E o amor que tinha A distância zerou E não sobrou nada Você era a minha ferida curada Desculpa não Essa dor aí logo passa Sucesso, sucesso Meu parceiro Rafael Lopes Tamo junto, meu irmão Pra meter dança É sucesso, tá na boca da galera Boa noite, gente Boa noite, boa noite Vem chegando, vem chegando comigo Vai compartilhando Porque essa tá top Live top, live top, meu irmão Se terminou com ele Tá chorando Quer água com açúcar Meu amor E se eu te contar Que acabou Me coincidência Eu sozinho e você Só Por que que a gente não se amar Um no outro e dá um nó Eu sei que você quer desistir Mas tem uma opção melhor E antes de desistir E antes de desistir Do amor Tenta o meu por favor Se não serve Se não serve você joga fora Vai embora e diz que não der Mas tem uma opção melhor Mas tem uma opção melhor Mas tem uma opção melhor Mas antes disso Prova o mesmo E antes de desistir Mano a minha tendança Vamos nessa Vamos nessa Minha galera Galera do Youtube Canal Leite Nervoso Mais top Mais top Meu irmão O nome dele é Gilson Mendes Se terminou com ele, tá chorando É água com açúcar, ô meu amor E se eu te contar que acabou O açúcar que tem é só, meu amor E com incidência, eu sozinho e você só Por que que a gente não se amarra um no outro E dá um bom E se você quer desistir Mas em uma opção melhor E antes de desistir do amor E tenta o meu por favor Se não serve, se joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso, prova o mesmo Um beijo meu E antes de desistir do amor E tenta o meu por favor Se não serve, se joga fora Ela vai embora e diz que não deu Mas antes de desistir do amor Um beijo meu Sou Meu parceiro Tom Story A loja que mais vende barato Em Capim Grosso Passa por lá Dá uma conferida, ó Eu tô portando Tom Story Meu parceiro Tamo junto, meu irmão Sempre Que Deus lhe abençoe Quero uma vez mais Vamos demais, Rafinha Eita, live gostosa Minha galera maravilhosa Meu Facebook Meu Youtube Minha galera show do Instagram Os nossos patrocinadores Os nossos amigos Pessoas que com certeza Confiam nesse trabalho maravilhoso Rafael Lopes Ezei Chapolin Eu sou grato a cada um de vocês Porque eu tenho certeza Que sem o carinho e sem o patrocínio de vocês A gente não estaria aqui nesse momento Beleza? Olha aqui em Gavião Quero agradecer com certeza Ao patrocínio do prefeito Raulzinho Moura Quero agradecer o patrocínio também Do nosso amigo ex-secretário Laurindo Nazário O nosso amigo Cival dos Todos Casa Rocha Com certeza e utilidades Meu parceiro Ítalo Gente, dá uma passadinha na Casa Rocha Porque lá você vai encontrar de tudo, tá? Casa, mesa e banho Você encontra Na loja Casa Rocha Beleza? Aqui em Gavião Lá na Praça da Feira Meu parceiro Ítalo Tamo junto, meu irmão Quero abraçar também de coração Ao vereador Juninho de Zucinha Ele que com certeza também patrocinou Com essa iluminação linda Agradecer também ao meu parceiro Júnior Júnior Sonorização Ele que é proprietário do bar Tequila Beer Com certeza patrocinando a gente também Nessa live maravilhosa Meu parceiro Léo Cabelereiro Com certeza meu parceiro Léo Barbershop A melhor barbearia da cidade Beleza? Flávia Lopes Estilo e Estética Dá uma passadinha por lá Meu parceiro Neto de Tim Licor de Casa O melhor licor da cidade Pode chegar Pode garantir Porque esse é só de bola Licor de Casa Está mundialmente A organização Meu parceiro Tinho Alô Cássio Quero também agradecer O patrocínio Do meu parceiro Estorado Murilo Sou Murilo de Landinho Aquilo abraço Meu irmão Juntamente com toda a sua família Pizzaria Nova Gavião A melhor da cidade A melhor de toda a região Também quero agradecer O meu irmão vereador Genilso de Poli Ao vereador Rodrigo Silva Também a farmácia Silva O Rodrigo ele Que nos patrocinou Com essa estrutura Maravilhosa Quero também agradecer Ao vice-prefeito Lucivão do Lima Meu parceiro Tuinho Tuinho de Manolo Drinks Meu parceiro Manolo Drinks Também com Sabrina e Rodrigo Essa galera linda Está em casa Está assistindo Um cheiro no coração De cada um de vocês Também quero agradecer O meu parceiro Valbão Valbão do Larva Jato Meu parceiro Dionas Moto Vereador Zé Adilce de Luiz Nosso patrocinador também O nosso amigo Deque Céu e Acessórios Rafa Céu e Acessórios A loja que mais vende barato Com certeza Aqui em Gavião também A loja Manu Importes O nosso amigo Murilo O nosso amigo Lucival Da Falco Distribuidoras Também com certeza Geladão Atacados Meu parceiro Bango Aquele abraço Meu irmão Distribuidora de Bebidas Aqui também Da nossa cidade O nosso amigo Luizão Luizão da Bebida Lobinha Muito obrigado também Pelo patrocínio Pelo carinho de cada um de vocês E também a nossa amiga Professora Sirlene Obrigado Minha querida Muito obrigado também Pela ornamentação Dessa belíssima festa A minha cunhada Bianca Decorações Ela que é A culpada de tudo isso Viu Contrate, contrate Que é só Também a nossa amiga Kel Decorações Rafa vamos meter música Daqui a pouquinho E estaremos continuando Novamente Com os patrocínios Meu parceiro Que heróis Aquele abraço Meu irmão Também com certeza O nosso amigo Toninho Chaveiro Essa galera de Sampa Também patrocinando a gente Galera de São Paulo Um cheiro no coração De cada um de vocês Meu parceiro Que heróis Juntamente com toda essa galera Aí em Buda as Artes Assistindo essa live bonita São Paulo Ligadinho Na live de Rafael Lopes E de Chapolin Vamos nessa Rafa Bora meter dança Bora fazer o que é sucesso Vamos lá senhor Vamos arrastar o sofá Agora da sala E dançar forró Viu galera Vamos lá Coisa boa é namora Vai E se a veste não Que amanhã pode acontecer tudo Inclusive nada E se a veste não Que a lagarta Arrasteja até o dia Em que cria asas E se a veste não Que a burrinha da felicidade Nunca se atrasa E se a veste não Que ela para na porta da frente Da sua casa E se a veste não Toda caminhada começa No primeiro passo E a natureza Não tem pressa E segue o seu compasso Inescaravelmente Chega lá E se a veste não Observe quem vai subindo A ladeira Seja a princesa Ou seja a lavadeira Pra ir mais alto Vai ter que suar Coisa boa é namora E se a veste não E se a veste não Que amanhã pode acontecer tudo Inclusive nada E se a veste não Que a lagarta Arrasteja até o dia Em que cria asas E se a veste não E se a veste não Que a burrinha da felicidade Nunca se atrasa E se a veste não Que ela para na porta da frente Da sua casa E se a veste não Toda caminhada começa No primeiro passo E a natureza E a natureza Não tem pressa E segue o seu compasso Inescaravelmente Chega lá E se a veste não Observe quem vai subindo A ladeira Seja a princesa Ou seja a lavadeira Pra ir mais alto Vai ter que suar Coisa boa é namorar Bora ver o dedão Seu irmão Bora mais uma Nos braços de uma morena Quase morro Um belo dia Ainda me lembro Do cenário de amor O lampião aceso Cada roupa Escarada O vestido de amassar Os braços E um batom Um copo de cerveja Uma viola na parede E uma rede Convidando a balançar O cantinho da cama O rádio ao meio volume Cheio de amor E de perfume Pela Numa estreia O meu sapato Pisa no sapato Dela Caminha pela telha Pela minha Bela serra Ao lado do meu velho A voz de caçador Que tem a dança Minha morena Me beijando Feita bem A lua malandrinha Pela brecha E da terra Fotografando O meu cenário De amor Uma estreia O meu sapato Pisa no sapato Dela Caminha pela telha Pela minha Melancel Ao lado do meu velho A voz de caçador Que tem a dança Minha morena Me beijando Feita bem A lua malandrinha Pela brecha E da terra Fotografando O meu cenário De amor Oh, oi! Lampinha um aceso, guarda-roupa, sem caralho, vejo de amassar Os braços tinham batom, copo de cerveja e uma viola na parede E uma rede convidando a balançar E o cantinho da cama, o rádio ao meio volume Seio de amor e de perfume pelo ar E numa estreia, o meu sapato pisando um sapato dela Caminha pela beira, pela minha melancé Ao lado do meu velho, a voz de caçador Que tenta ser minha morena, me empezando feita bem A lua malandrinha pela praia, sendo a terra Fotografando o meu cenário de amor É o patrão Queiroz Clube! Estamos juntos, estamos juntos! Chega pra cá, chega pra cá, compartilha essa live gostosa Estamos começando, viu? Estamos começando o melhor forró do ano Um alô aí, ó, pra amigos meus de São Paulo Iuli e Henrique, viu? Mais um senhor Abraçando meu parceiro Felipe Portes Lá de Riaço da Onça JS Distribuidora de Bebidas Start Vidro Aquele abraço meu parceiro Meu parceirozinho Aquele abraço meu irmão Fazenda Nova Olinda Organização Zé de Servido Tamo junto, papo! Não sou profeta nem tão pouco visionário Mas o diário desse mundo tá na cara Um viajante na boleia do destino Sou mais um fio da tesoura e da navalha Levando a vida, tiro o verso da cartola Chora a viola nesse mundo sem valor Desigualdade rima com hipocrisia Não tem veste nem poesia que console o cantador É a natureza da fumaça se mistura Morre a criatura e o planeta sente a dor No desespero do olhar de uma criança A humanidade fecha os olhos pra não ver Deleza a zona de fantasia e violência A mente, o crime, cresce, a fome e o poder Boi com sede, bebe lama Barriga seca, não dá sono E eu não sou dono do mundo Mas tenho culpa porque sou filho do dono Boi com sede, bebe lama Barriga seca, não dá sono E eu não sou dono do mundo Mas tenho culpa porque sou filho do dono Não sou profeta nem tão pouco visionário Mas o diário desse mundo tá na cara E um viajante na boleia do destino Sou mais um fio da tesoura e da navalha Levando a vida, tiro o verso da cartola Chora a viola nesse mundo sem valor Desigualdade rima com hipocrisia Não tem veste nem poesia que console o cantador A natureza da fumaça se mistura Morre a criatura e o planeta sente a dor O desespero do olhar de uma criança A humanidade fecha os olhos pra não ver Deleza a zona de fantasia e violência A mente, o crime, cresce, a fome e o poder Boi com sede, bebe lama Barriga seca, não dá sono E eu não sou dono do mundo Mas tenho culpa porque sou filho do dono Boi com sede, bebe lama Barriga seca, não dá sono E eu não sou dono do mundo Mas tenho culpa porque sou filho do dono E a galera do Riacho e da Onça Meu parceiro Darlon Alô Felipe Alô Cine Galera do grupo agora que é holo Aquele abraço Saudade do Arraia do Volcoló E essa aqui é do meu amigo José E aí de queimadas assim, ó E quanto tempo aqui tão longe Que você deixou meu coração E magoado, condenado Sem saber o que fazer dessa paixão Maluco de pedra E doido, varrido Eu fui ferido E dessa vez não foi culpido Foi o meu amor Eu não suporto mais viver assim É desprazer que eu sinto a solidão Tá nublado, não te vejo Que desejo ter em minha tua mão E aprendi a falar de amor E gosto das flores E mesmo com espinhos no caminho Eu vou até você Pra te amar Vou tentar te merecer Pra te amar Vou tentar te merecer Pra te amar Vou tentar te merecer E mesmo com espinhos no caminho Eu vou até você E quanto tempo aqui tão longe E você deixou meu coração E magoado, condenado, sem saber o que fazer dessa paixão Maluco de pedra, e doido, varrindo Eu fui ferido e dessa vez não foi cumprido, foi o meu amor Eu não suporto mais viver assim, é desprazer que eu sinta a solidão E tá nublado, não te vejo, que desejo, dei a tua mão E aprendi a falar de amor, e gosto das flores E mesmo com espinhos no caminho eu vou até você Pra te amar, vou tentar te merecer Pra te amar, vou tentar te merecer E mesmo com espinhos no caminho eu vou até você Pra te amar, vou tentar te merecer Pra te amar, vou tentar te merecer E mesmo com espinhos no caminho eu vou até você Lê, 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 l Bora pra cima meu irmão ZS distribuidora de bebidas A mais top de Riaço da Onça O nome dele ézinho Alô Manu Dei uma carta pra lembrar E nenhum anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu Eu não sei Eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Fale agora Por favor meu bem Fale agora Eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Obrigado pela força Meu parceiro Sival dos todos Isso é especialmente pra você Meu irmão Galera de São Paulo Também assistindo com a gente Alô Zé de Maro Galera do Tavão da Serra Aquele abraço Eu não podia imaginar Que você pudesse me deixar Foram sonho Foram sonhos tão bonitos Eu sonhei Eu sonhei Dessa triste solidão Dessa triste solidão Dessa triste solidão Obrigado pela força Quero abraçar de coração Todos os músicos Da minha Bahia Do meu Brasil Especialmente aos forrozeiros Quero abraçar o meu patrãozinho O nosso parceiro Fitinha do Acordeon Por motivos de força maior Não estou aqui hoje Mas vamos fazendo isso tudo Pra você Um abraço meu velho Nenê, 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 mulher O que aconteceu Com todos se querendo Tu vem brincar Mas eu Nenê, nenê, mulher Me dá teu coração Eu me caso com você Nessa noite de sessão Eu me caso com você Nessa noite de sessão Basta ver como estou Me deixar de sessão Me deixar de sessão Amor Vim de imprensa Me abraçar Me abraçar E por toda a vida Nunca mais Você para Jam, nem, nenê, 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 nenê E eu que aconteceu Tão todos te querendo Olha, tu vem, fica mais eu Oh, neném, neném mulher Me dá teu coração Que eu me caso com você Nessa noite de São João Que eu me caso com você Nessa noite de São João Basta ver como estou E enjeitado e sem amor Vem depressa Ou me abraçar E por toda a vida Nunca mais nos separar Vai! Então, bichote! Abraçando a galera do Espaço Arena Formosa Em Itatiaia Meu parceiro Bacurau Marmoaria Santana O nosso patrocinador oficial Aquele abraço, meu irmão Que Deus lhe abençoe E que venha prosperar Cada vez mais o seu comércio Tamo junto! Bora demais forró, Rafinha! Meu parceiro e o Alex Abraço todos Aí na Arena Formosa Alô, minha Itatiaia Alô, meu gavião Meu capim grosso E aço da onça Pereira Cisalândia O cheiro no coração Do cada um de vocês! Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver E te trazer um par de cheiro, nega E pra derramar em você E veste teu vestido novo, nega E veste logo antes de chover E veste teu vestido logo, nega E se tira, me dá prazer E quando chego no riacho Vou metendo a mão pro baixo Procurando um girassol E dançando um belo short Vou dar um cheiro no cancote Por debaixo do lençol E já se foi a lua cheia Já é meia noite e meia Até logo, até mais ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver E te trazer um par de cheiro, nega E pra derramar em você E veste teu vestido novo, nega E veste logo antes de chover E veste teu vestido logo, nega E se tira, me dá prazer E quando chego no riacho Vou metendo a mão pro baixo Procurando um girassol E dançando um belo short Vou dar um cheiro no cancote Por debaixo do lençol E já se foi a lua cheia Já é meia noite e meia Até logo, até mais ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver Meu parceiro Rick Paredão Galera de Queimadas Alô Cine Aquele abraço, um cheiro no coração De todos vocês, viu? Oi, meu parceiro Jones Alô Jones Essa galera bonita Alô meu Ouro Verde Santa Rita de Cássia Aquele abraço E sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim E o grande amor não se acaba assim Feito espumaz ao vento E não é coisa de momento É pra passageira Maniaque da e passa Feito brincadeira E o amor deixa marcas E não dá pra pagar E sei que errei Tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo E sem saber direito a hora e nem o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa, amor A porta vai dar sempre aberta, amor E meu olhar vai dar mal festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa, amor A porta vai dar sempre aberta, amor E meu olhar vai dar mal festa, amor Na hora que você chegar Sei que errei Tô aqui pra te pedir perdão Vai, cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo E sem saber direito a hora e nem o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você, amor Eu voltava pra te pedir perdão E de uma coisa que você, amor A porta vai dar mal festa, amor O meu olhar vai dar mal festa, amor Na hora que você, amor Na hora de você chegar Rapaz, rapaz Eu gostaria que você, amor Boa noite, amor Boa noite Um cheiro no seu coração Estamos fazendo Meu parceiro no seu coração Dieguinho no seu coração Também curtindo, assistindo a gente Boné Leva seu carro Leva seu carro lá Leva seu carro lá pra dar um talento Polimento, cristalização O nome dele no seu coração O nome dele é Rosiel Abraçando também Meu parceiro Renatinho Renatinho Moreira Aquele abraço, meu irmão Não esqueci do seu alô não, viu Tamo junto Galera de Itatiaia também Com certeza Patrocinando a gente Um cheiro no seu coração Você que patrocinou Essa live gostosa Meu parceiro Gil Canário Tô lhe aguardando, viu Tô só lhe esperando, meu irmão Sacaninha Disse que vinha E até agora nada Olha gente, em Itatiaia Eu quero agradecer de coração A Marmoaria Santana Do meu parceiro Bacurau Gostaria também de agradecer A Itailã Materiais para a Construção Organização Meu patrão Pérez GK Publicidade O nome dele é Gil Canário Torre Distribuidora A grande loja com certeza Que vende mais barato em Itatiaia Tudo em materiais para a sua construção Meu parceiro um banga Aquele abraço, meu irmão Abraçar também o vereador Té CVC Acessórios Automotivos Também com certeza Acessório para o seu celular Meu parceiro Elson Aquele abraço, meu irmão Você e toda a sua família Também com certeza Agradecer o melhor provedor De internet Da nossa região O nome do provedor É Tem Beleza? A internet tem A mais top da nossa região Meu parceiro Jajai Aquele abraço, meu irmão Muito obrigado Por essa disposição com a gente Muito obrigado por esse patrocínio Beleza? BM Motopeças Meu parceiro Bion de Zé de Herculano Vereador Zé de Herculano Metalúrgica Cunha Rodrigo Cunha Grande organização Aquele abraço, meu irmão Celso de Tutuzinho Magazine Santa Barba A loja mais top Lá você encontra de tudo, tá? Roupas, calçado Perfume A minha amiga Aissorada Com certeza Ela estará lá aguardando Vamos nessa Magazine Santa Barba A nossa amiga Natalice Portal das Madeiras Em Itatiai O nome dele é Gil de Baio Lara Acessórios Tudo para o seu celular O nome dele é Felipe Diretamente da organização Dá uma chegadinha por lá Meu patrão e advogado Lucas Passos Também em Itatiaia Rural A organização do meu parceiro Hugo Olha gente Você está passando ali Pela frente da BR Beleza? Dá uma passadinha por lá Na churrascaria e petiscaria Do meu parceiro menor Organização Rodrigo Menor E também meu parceirinho Rafa Daqui a pouquinho Vamos estar também falando No seu nome E no seu patrocínio Bora meter dança Rafa? Porque o negócio aqui está É pegado Começa Professora Rose Não tem jeito Não muda Não perde Esse costumezinho De maçúcar Morrendo de saudade Não me liga Liga de madrugada Pra eu te ligar Mas vou lhe dar um tempo Não vou te procurar Não vou dar um serviço Só pra cicatrizar Quando a saudade bater Você vai te tocar Você vai te tocar Que era eu O amor da sua vida Mas perdeu Que era eu E te amava todo dia Mas nunca percebeu Que era eu O amor da sua vida Mas perdeu Que era eu E te amava todo dia Mas nunca percebeu Você está de dinheiro Problema sim Não tem jeito Não muda Não perder O seu costumezinho De maçúcar Morrendo de saudade Não me liga E usar de malandrade Pra eu te ligar Sabe que o fraco sou eu Mas vou te dar um tempo Não vou te procurar Eu vou dar um sumiço Só pra te castigar Quando a saudade bater Vai se tocar Vai Que era eu O amor da sua vida Mas perdeu Que era eu E te amava todo dia Mas nunca percebeu Que era eu O amor da sua vida Mas perdeu Que era eu E te amava todo dia Mas nunca percebeu Vai ser tarde demais Problema sim Oh 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 O licor da Tia Maria Alô Janete, alô Janete Bora mais uma Bora mais uma Bora mais uma Vai Vai O coração tá machucado Mas não acredita no amor Eu só te peço Eu só te peço e tá mais uma vez Amor me Faz esse favor Oh Invesse em mim A porça tudo em mim Quando aите sempre Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Invesse em mim A porça tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Eu sei que você não ama mais ninguém E o que é amar, tá bom do jeito que tá Isso tá demais, não acredita no amor Eu só te peço, senta mais uma vez Amor, me faça esse favor Viva sem mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Viva sem mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz De tanto apanhar meu coração quebrou Não ama mais ninguém Eu só te peço, senta mais uma vez Me dá uma chance pra mim Viva sem mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Viva sem mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Sucesso! Meu parceiro Gildo Gildo e toda a sua família A galera do Pereira Aquele abraço, meu irmão Abraçando também a galera maravilhosa em Algodões Meu parceiro Wesley, alô Léo, alô Ney, alô Fabrícia Galera, todo mundo curtindo essa live top E era morador do sertão Marca de calor na mão lá do interior Mas fui morar na cidade Procurar melhora Encontrei o amor E uma arena dos cabelos grandes Vai! E uma estrutura dessas acabou com o homem Do jeito que ela me olhou E começamos a ficar E nasceu o amor E o matuto se apaixonou Pela menina da cidade Filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega Desistir, não vou É que o matuto se apaixonou Pela menina da cidade Filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega Desistir, não vou Era morador do sertão Marca de calor na mão lá do interior Mas fui morar na cidade Procurar melhora Encontrei o amor E uma arena dos cabelos grandes E uma estrutura dessas acabou com o homem Do jeito que ela me olhou E começamos a ficar E nasceu o amor E o matuto se apaixonou Pela menina da cidade Filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega Desistir, não vou É que o matuto se apaixonou Pela menina da cidade Filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega Desistir, não vou Galera do Instagram Aquele abraço E tá rolando o comentário Que ela tava me chamando Pra gente se divertir Pra gente fazer o plano Tá ligado que o velho Aqui bota pressão Hoje eu quero ser pelada Mordendo no meu colchão Marca pra nós se ver Pode ser pra ferver Hoje eu quero você Vem e seteis fazer Do teu jeito que me amargo De quatro eu jogo rabo Sequência de toma, toma Sequência de na pulmão De quatro eu jogo rabo 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 Sequência de toma, toma Sequência de na pulmão Rapaz Rapaz Meu apereira Alô, meu apereira Calma, tos Quatro eu jogo rabo Se quatro eu jogo rabo Se quatro eu jogo rabo Sequência de toma, toma Alô, Ionara, Lorena tá só Galera de Feira de Santana também curtindo a gente Meu parceiro Alexandre, alô Vitória, Vitória Oliveira Um abraço Rafinha, o negócio pegou, viu? Vou soltar o celular um pouquinho E a galera tá mesmo Apegada Meu parceiro fiinho, galera de São Domingos Olha que eu tenho uma irmã, uma raparinha e uma mulher Vou dizer agora um esquema qual é Eu tenho uma irmã, uma raparinha e uma mulher Vou dizer agora um esquema qual é Minha mulher sou fã Minha rapariga tetetê Minha mulher respeita em mim, meu sou fã Minha rapariga tetê É rapariga, 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 é rapariga O nome dele é Rafael Lopes, que deixa a bolinha mais nova pegada ao vivo Bafo, sonorização Olha que eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é Minha mulher respeita em mim, mas sou fã Minha rapariga é do tê-tê, tê-tê-tê Minha mulher respeita em mim, mas sou fã Minha rapariga do Tietê É rapariga É rapariga É rapariga Galera do Sul Cupira também curtindo a gente, viu? É rapariga É rapariga É rapariga Até Nicolau tá assistindo minha live Rapaz Tá lá em casa, ó Ele e minha mãe, todos dois curtindo Assistindo ao vivo Começa a fuleiragem Pisa Meu parceiro Vani Silva Eu tô aguardando a sua participação, viu? Venha Meu parceiro Mingo Alô, Carlos Manda plotagem Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Só em tradução, só em tradução Bora, bora, chama aí, chama aí, chama aí Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Convida as novinhas pra ligar o rabetão Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Convida as novinhas pra quicar o rabetão Preste atenção novinha, no que eu vou dizer Preste atenção novinha, no que eu vou falar Quica, 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 bate com Se eu descer não subo mais Quica, 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 bate com o bumbum no chão Quica, 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 com a mão no paredão Quica, 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 bate com o bumbum no chão Quica, 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 com a mão no paredão Quica, 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 bate com o bumbum no chão Quica, 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 bate com o bumbum no chão Chega o fim de semana, vou ligar meu paredão Vou contratar o mais top, o nome dele é Rick Paredão Queimadas, todo mundo curtindo a gente E preste atenção novinha no que eu vou dizer Preste atenção novinha no que eu vou falar Quica, 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 bate com o bumbum no chão Quica, 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 com a mão no paredão Quica, 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 bate com o bumbum no chão Quica, danada! Meu parceiro Fábio Macedo, galera do gueto de Itatiaia Lame o Rio de Janeiro Rapaz, o negócio esquentou aqui agora, viu, Rafa? Pensa numa pisadinha de 600 Abraçando meu parceiro Gildo, juntamente com toda a sua família Com certeza desejar um cheiro no seu coração Supermercado Gilberto, em breve com certeza Grande inauguração Estamos juntos, viu, estamos juntos em breve Lá na grande inauguração do grande supermercado Do meu parceiro Gildo Gilberto, supermercados O mais top do Pereira Estamos juntos, viu, meu irmão? Gostaria de agradecer também A minha parceira Rosana Rosana, com certeza, parceira forte Dessa equipe, Rafael Lopes e Gê Chia Polin Sempre nos fornecendo Com certeza, como um grupo especial Até a Prefeitura Municipal de Santa Luz Obrigado, Rosana Um cheiro no seu coração, meu irmão Vamos nessa, Rafa Bora de música, bora de música A galera tá pedindo alô aqui no Instagram, no Facebook Alô, Bianca Bianca, que é irmã do nosso amigo Rafael Lopes Galera estourada Meu parcerinho, o Juan Xavier O Ruanzinho tá lá também, viu Colado juntinho com a gente Vamos nessa, vamos nessa O nome dela é Gisele A estourada Chama, Rafinha Você que ainda não se inscreveu no canal Lente Nervosa Corre lá, se inscreve, se inscreve, se inscreve Que esse é o mais top, viu Forró, 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 na dançoteiria Forró, 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 até amanhecer o dia Eu quero ver, forró o baião contagiar a multidão Eu quero ver, essa moçada tirando o pãozinho do cheiro Eu vou pegar você meu bem, vou dançar até cansar Vou pintar do seu cantor até o dia clarear Chugar minha cabeça no seu ombro e cugilar Cugina a brincadeira, eu quero ser seu pai Forró, 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 forró Na dançateria Forró, 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 até amanhecer o dia Oi, meu parceiro Javan, Javan Melo, aquele abraço meu irmão Muito obrigado pelo patrocínio, gente Redondando o forró, na lotação da galera está lotada Na frente dela tem uma bandeira, tem uma enceira de Luiz Gonzaga Minha sofona é dona do forró, na lotação da galera está lotada Na frente dela tem uma bandeira, tem uma enceira de Luiz Gonzaga Forró, 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 forró E olha eu, morena, eu tô aqui querendo te namorar E olha eu, morena, e olha eu, morena E olha eu, morena, eu tô aqui querendo te namorar O nome dela é Gilmari Abrito Tchau! Oi! A raial da vó com a Ló e Riacho da Onça Rapaz, esse ano deixou uma grande tristeza Hoje Riacho da Onça E vem, amor E vem cair na brincadeira, vem dançar a noite inteira Até o dia clarear Olha que vem, amor E vem a cair nos meus braços Deixe quem quiser que fale, deixe o povo falar Olha que vem, amor Eu tenho prazer de mim brinqueiro Seu pedaço de chameiro Sopra pra sua agulha Eu quero ver você bem bonitinha Cheirosinha, bem gostinha para ser Eu quero ter você bem bonitinha Cheirosinha, bem gostinha para ser Eu quero ver você Quero te amar Fica louco de prazer Quero te adorar Quero ver você Quero te amar Fica louco de prazer Quero te adorar Meu parceiro, tua história Acertou num tamanho E eu venha, amor Vem cair na brincadeira, vem dançar a noite inteira Até o dia clarear E vem, amor E venha cair nos meus braços Deixe quem quiser que fale, deixe o povo falar E vem, amor Eu quero ver você bem bonitinha Cheirosinha, bem gostinha para ser Eu quero ter você bem bonitinha Cheirosinha, bem gostinha para ser Eu quero ter você Quero te amar Fica louco de prazer Quero te adorar Eu quero ver você Quero te amar Fica louco de prazer Eu quero te adorar NK Serraleria Abraçando meu parceiro Givanildo Aquele abraço, meu irmão NK Serraleria Riacho da Onça Explodiu meu coração Pelo comba no salão E quando deslizei as mãos Vou pelas suas costas nuas E estrela no salão Lua cheia de balão E os olhinhos de fogueira Vou me queimando de paixão Seu batido de chuvinha Só pra ver suas perninhas Suas perninhas grossas Dança São João na roça E roça de brilho Rosa, minha filha Rosa, sim Seu corpo em mim E roça mulata Rosa, matada Rosa, sim Seu corpo em mim Abraçando meu parceiro Ítalo Abraçando a doutora Dalila Alô, doutor Dermival Rosa Os nossos advogados aqui em Gavião E explodiu meu coração Pelo comba no São João Quando deslizei as mãos Vou pelas suas costas nuas E estrela no salão Lua cheia de balão E os olhinhos de fogueira Vou me queimando de paixão São batido de chuvinha Só pra ver suas perninhas Suas perninhas grossas E dança São João na roça Roça de milho Roça, meu filho Roça, sim Seu corpo em mim Roça mulata Roça, matada Roça, sim Seu corpo em mim Roça de milho Roça, minha filha Roça, sim Seu corpo em mim Roça, minha filha Roça, matada Roça, sim Seu corpo em mim Abraçando a nossa amiga Sheila Ela que é prima do meu parceiro Rafael Lopes Alô Gina Alô Arouba, galera de São Paulo Também curtindo com a gente O baile lá na roça Foi pra sorraia Até em São Bardem Não podia nem andar O daço da safonã Foi aquele reboliz Mas só que o safoneiro Só tocava resse Ohô O nome dela é Manu e Potes A loja mais top de gavião Tudo em perfumes, maquiagem e acessório De vez em quando alguém ia pedindo pra tocar O safoneiro de rio Eu pensei que dá pra lá O braço tá safonando Foi aquele reboliço Mas só que o safoneiro Só tocava resse Oh 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 O nome do Lico é de casa Viu? Eu falei de casa Viu? 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 Você não viu Não canta Aquela música alegre De olho com o olho Na brasa Na beira da fogueira Ya-i-i-a Boca com boca se fala No dia da feira No dia da feira E agora a safona Começa a tocar Agora a safona Começa a tocar E do céu tão estrelas a muitas eu beijo Enquanto a espiga de milho não alça Enquanto a espiga de milho não alça Eu disse vem brincar de balão, beijo, beijo E eu vim brincar de balão, beijo, beijo Brincar de balão, brincar de balão, brincar de balão Beijo, beijo, brincar de balão Mas você vacilou Mas você vacilou Você que ainda não se inscreveu, corre lá na página Lente Nevoza Se inscreve porque esse canal é mais que top, viu? Eu quero ver, pega, pega, no salão é forró A noite inteira, a noite de sonho Eu quero ver, pega, pega, no salão é forró A noite inteira, a noite de sonho Eu quero ver, pega, pega, no salão é forró A noite inteira, a noite de sonho Eu quero ver, pega, pega, no salão é forró A noite inteira, a noite de sonho Segura, vai! Eu vou te quero ser pé de mulher Eu vou te quero ser pé de mulher Vou atrás de você, pra ver qual é Pega, na sua mão com uma ciranda Pra ver como é que anda a força mulher Escreve o fogo, a de bem o coração Mas se que nem um balão Mas a gente viaja Parece estrela, é noite de sonho Feito soma de fogueira, fico doido de tesão Eu quero ver, pega, pega, no salão é forró A noite inteira, a noite de sonho Eu quero ver, pega, 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 no salão é forró A noite inteira, a noite de sonho Alô, meu patrãozinho Gil de Baio Portal das Madeiras, alô, Deixe, alô, Júnior Pula, pula essa fogueira Vem namorar E o cantador rasta poeira Vem ser meu par Dança comigo essa canção Brinca de estrela bem perto do coração Estou ao seu lado agora E não vejo a hora de te abraçar Espalhando a minha emoção Em tocar teu corpo com a minha mão E deixando explodir o desejo De te dar um beijo nesse São João E deixando explodir o desejo De te dar um beijo nesse São João E é noite de São João Vai amanhecer o dia E é madrugada E não sei por quem que eu queria E já é madrugada e até agora Nada, meu bem, não aparece E aqui tudo mudou Cadê meu amor? Ai, se eu soubesse Eu saia chorando pela rua Gritando Cadê São João? E pra que tanta fogueira Se pra mim a noite inteira Vai ser grande a solidão E pra que tanta fogueira Se pra mim a noite inteira Vai ser grande a solidão E é noite de São João E é noite de São João Vai amanhecer o dia E é madrugada Eu não encontrei quem eu queria É noite de São João Vai amanhecer o dia E é madrugada E não sei por quem que eu queria Oh, meu parceiro rico E é louva o dia Essa família maravilhosa Lá no Riacho da Onça Oh, oi Riacho do navio Corre pro Ipajéu E o Rio Ipajéu Vai despegar no São Francisco E o São Francisco Vai bater no meio do mar E o Rio São Francisco Vai bater no meio do mar Ai, me ajuda o navio Corre pro Ipajéu O Rio Ipajéu Vai despegar no São Francisco O Rio São Francisco Vai bater no meio do mar Lá, 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 lá O Rio São Francisco Vai bater no meio do mar Se eu fosse um peixe Me afogarei no rio Nada vai contra a zar Por esse desafio Saia lá no mar No Riacho do navio Lá, 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 lá Eu ia direitinho Corria sobre o navio Entrei no meu cantinho Fazer minhas caçadas Veio as pegas de boi Nada mais contra as águas Dormi ao som do chucado E acorda com a passarada Lá, 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 lá Sem rádio, sem notícia Na terra civilizada Sem rádio, sem notícia Na terra civilizada O meu amor Vamos embora Vamos embora Ou fica mais um bocadinho Um bocadinho Se você for seu nego chora Seu nego chora Vamos ficar mais um tiquinho Mais um tiquinho E quando eu entro numa farra Eu não quero sair mais não Eu vou até quebrar a varra E pegar o sol com a mão E o cantinheiro se apagou E o sanfoneiro cochilou E a sanfona não parou E o forró continuou E o cantinheiro se apagou O sanfoneiro cozilou E a sanfona não parou E o forró continuou O meu amor O meu amor Vamos embora Vamos embora Vou ficar mais um bocadinho Um bocadinho Se você for seu nego chora O nego chora Vamos ficar mais um tiquinho Mais um tiquinho E quando eu entro numa farra Eu não quero sair mais não Eu vou até quebrar a barra E pegar o sol com a mão Eu vou até quebrar a barra E pegar o sol com a mão Eu vou até quebrar a barra Quebrar a barra E pegar o sol com a mão Daqui a pouquinho tem sorteio, viu? Sorteio da loja Manu e Portes Fique ligadinho Também sorteio da Casa Rocha No lume da fogueira De uma noite de forró Pé e chão Chão e pó Se amam como estrelas No azul do arrebol Paixão Acesa como a luz do sol No lume da fogueira De uma noite de forró Pé e chão E chão e pó Se amam como estrela No azul do arredor Paixão Acesa como a luz do sol E tinglingling Gosto em triângua Gosto em triângua Não te enterra Calor Batendo o meu coração Tinglingling Bate a saudade verdadeira E calor Que vai no céu Em um balão E voa meu balão Esse luar Esse luar Onde é São João Minha alegria é ver você voar Oh, 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 oh Chega meu povo que o forró já começou Oh, 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 oh Chega meu povo que o forró já começou E bota a lenha na fogueira E deixa a fogueira queimar E vamos pra pertinho dela Para poder namorar E o nosso amor tá esquentando E tá queimando o coração Ou é que ele começou Na fogueira de São João E eu ganhei o seu amor Nas festas de São João E eu ganhei um beijo seu E você, meu coração E o nosso amor não tem segredo Vamos casar hoje mesmo Na fogueira de São Pedro E o São Fondeiro tá tocando Vamos esperar dançando O casador Santo Antônio E bota a lenha na fogueira E bota a lenha na fogueira E deixa a fogueira queimar E vamos pra pertinho dela Para poder namorar E o nosso amor tá esquentando E tá queimando o coração E é que ele começou Na fogueira de São João E eu ganhei o seu amor 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 E você, meu coração E o nosso amor não tem segredo Vamos casar hoje mesmo Na fogueira de São Pedro E o São Fondeiro tá tocando Vamos esperar dançando O casador Santo Antônio E o nosso amor não tem segredo Vamos casar hoje mesmo Na fogueira de São Pedro E o São Fondeiro tá tocando Vamos esperar dançando O casador Santo Antônio Olha que eu quero me trepar no pé de coco E eu quero trepar pra tirar coco E depois eu quero quebrar o coco Pra saber se o coco é o coco Pra saber se o coco é o coco Olha depois eu quero tirar o coco Pra saber se o coco é o coco Pra saber se o coco é o coco Olha tem gente dizendo que eu sou louco Olha porque eu só falei tirar coco E realmente eu quero quebrar o coco Vou mandar uma pizza agora viu rapa Daqui pra de manhã nós comemos ela Porque o forró hoje tá pegado Gente daqui a pouco tem mais alô pra vocês Vamos fazer mais um bloquinho Daqui a pouco nós dá uma descansada Empurro de novo Pra dançar pelo seu zonco e algo mais mil Ver os melhores que eu tinha de ver meu negro Boçada no terreiro, brilhar por 200 mil A menina dá brincadeira, anel, papo e café Sempre na mesa E as moreninhas por sempre com alegria Quando for no outro dia tem boçada com certeza E as moreninhas por sempre com alegria Quando for no outro dia tem boçada com certeza Eu venciando, vou me embora pro sertão Pra dançar pelo seu zonco e algo mais mil Ver os melhores que eu tinha de ver meu negro Boçada no terreiro, brilhar por 200 mil Eu venciando, vou me embora pro sertão Pra dançar pelo seu zonco e algo mais mil Ver os melhores que eu tinha de ver meu negro Boçada no terreiro, brilhar por 200 mil E brincadeira, anel, papo e café Sempre na mesa E as moreninhas por sempre com alegria Quando for no outro dia tem boçada com certeza A moreninha por sempre com alegria Quando for no outro dia tem bocadinho Vim na emenda Amarra a corda direto Vim na emenda Então deixa a corda quebrar Vim na emenda Eu quero um nome e respeito Quero um povo satisfeito Brincando de emendar Vim na emenda E tem moça que quebra a jura Vim na emenda E depois não pode emendar Vim na emenda A tristeza que eu tovo Oi, amou, vovó Brincando de emendar Oi, alô, Quitéria Nunes Esposa do meu parceiro Rafael Lopes É o parceiro Jessé Aquele abraço, meu irmão E na emenda Eu vou fazer um engenho E na emenda Com corda de caruá E na emenda Era um trabalho bonito Mulher dançando o cambito Fazendo a corda coxá E na emenda E dois velhos estavam brigando E na emenda E depois deram pra brigar Olha aqui na emenda A tristeza criou bom Vovô enganou Vovó brincando de emendar Oi, alô, Elane e Carlos Minha parceirinha Aquele abraço, meu irmão Alô, Diana Costa Meu parceiro Beto Oliveira Aquele abraço, meu irmão E o céu tá lindo Lindo, lindo Tá infestado de estrelas no clarão E o céu sorrindo Lindo e vindo E o frio faz aumentar Mais minha paixão O céu tá lindo Lindo, lindo E tá de coliseira no clarão Torriso Lindo, lindo O frio faz aumentar Mais minha paixão E eu vou pegar Aquela flor de bobina Já que a gente se combina Só pra te encontrar E eu não dizendo Que a gente se combina Vem cá, menina Me ensina a namorar Vem cá, menina Me ensina a namorar Deixa a fogueira clarear E vem nessa avocília E o, e o, e a Deixa a fogueira clarear E vem nessa avocília E o, e o, e a Deixa a fogueira clarear E vem nessa avocília E o, e o, e a Deixa a fogueira clarear E vem nessa avocília E o, e o, e a Abraçando meu parceiro Queiroz Luiz Paz Queiroz Clube Alô Fafá, meu irmão Galera do Riaço da Onça, aquele abraço Aproveita, gente, que o forró tá quente E é forró pra toda essa gente se espalhar Eita coisa boa, eita pessoa Hoje aqui a farra é boa, vamos, gente, aproveitar Eita coisa boa, eita pessoa Hoje aqui a farra é boa, vamos, gente, aproveitar No resto o lengo desse fole, não dá mole Todo mundo aqui se fole com o seu resto o legado E o safoneiro que não solta o resto o lengo Quando cai no lengo, lengo, bota pra improvisar Oi! O safone, safoneiro! E aproveita, gente, que o forró tá quente E é forró pra toda essa gente se espalhar Eita coisa boa, eita pessoa Hoje aqui a farra é boa, vamos, gente, aproveitar Eita coisa boa, eita pessoa Hoje aqui a farra é boa, vamos, gente, aproveitar No resto o lengo desse fole, não dá mole Todo mundo aqui se fole com o seu resto o legado E o safoneiro que não solta o resto o lengo Quando cai no lengo, lengo, bota pra improvisar Segura! Abraçando o vereador genios de fole Dois Viva meu São João, meu São Pedro, meu Santo Antônio E quantos aqui ouvem os olhos eram de pé E quantos elementos amam aquela mulher Quanto uns eram inverno e outros verão E ontando saindo seco no solo da minha mão Chegherão entre cabeças na ponta do esforão E afolhado não me toque no medo da solidão E vendendo meu companheiro e desatando o cantador E desemboca no primeiro assunto do meu amor É quando o vento sacode a cabeleira E a trança toda vermelha E um olho cego vagueia procurando por um É quando o vento sacode a cabeleira E a trança toda vermelha E um olho cego vagueia procurando por um Abraçando meu parceiro Hamilton O teco do Hamilton, aquele abraço, meu irmão E quantos aqui ouvem os olhos eram de pé E quantos elementos amam aquela mulher Quanto uns eram inverno e outros verão E ontando saindo seco no solo da minha mão Chegherão entre cabeças na ponta do esforão E afolhado não me toque no medo da solidão E vendendo meu companheiro e desatando o cantador E desemboca no primeiro assunto do meu amor É quando o vento sacode a cabeleira E a trança toda vermelha E um olho cego vagueia procurando por um É quando o vento sacode a cabeleira E a trança toda vermelha E um olho cego vagueia procurando por um Alô, Sara, alô, Rute Abraçando o nosso amigo Paulo de Laurina Alô, Débora Essa galera também curtindo a gente O cheiro no coração, o calor em vocês Rapaz, pensa numa pegadinha diferenciada, viu? Negócio gostoso, mais ou menos Quase uma hora de forró, né, Rafa? Eita, forró danado e bom, menino Olha gente, vamos fazer o primeiro sorteio O primeiro sorteio vai ser da loja Manu Esportes Beleza? Loja Manu em Portes Estou com dois kits nesse momento Eu tenho certeza que deve ser ou dois perfumes Ou maquiagem também, viu? Fica esperta pra você homem, você mulher O sorteio vai ser o seguinte O primeiro, o primeiro brinde O primeiro brinde Da loja Manu em Portes Vai ser o seguinte A primeira pessoa que ir no direct da loja E dizer qual a avenida onde a loja está localizada Vai ganhar o primeiro kit É rápido, é rápido, é rápido Manu em Portes está em casa, viu? Está em casa, está só vendo Está só aguardando O primeiro que entrar no Instagram Viu lá no direct da loja Manu em Portes E dizer onde fica localizada a loja Manu em Portes Vai estar ganhando o primeiro brinde Está certo? E o segundo brinde vai ser o seguinte A loja Manu em Portes É a mais estourada de onde? Qual cidade que é Manu em Portes? É a mais estourada Complete essa frase lá no Instagram No direct Beleza? Que você irá receber esse kit também Já já estaremos, estaremos entregando esse sorteio Beleza? Olha a Casa Rocha E a Casa Rocha também daqui a pouquinho Vamos estar sorteando para você Duas caixinhas de som Duas garrafas térmicas E tem muito mais, viu? Fica ligadinho, fica ligadinho Que daqui a pouquinho Grande sorteio da Casa Rocha Aqui em Gavião Tudo em utilidade para o seu lar Meu parceiro estourado, Ítalo Abraçando também a nossa advogada A doutora Dalila Aquele abraço, cheiro no coração de cada um de vocês Beleza? Vamos nessa rafinha Daqui a pouquinho tem mais sorteio Salve, meu irmão Abraçando meu safoneiro Fintinha do Acordeão Um abraço, meu irmão Eu queria saber o que faço pra agradar o mundo Se preciso da lua em conta de faca ou não Se eu me envio parado Pensando nos problemas do mundo Para ter uma estátua na praça Ele era tão bom Eu queria saber dessa dor que eu sinto por ela Porque eu sei que ela vive enganada nos braços de alguém E bem calma, pulei a janela E amei apressado pensando que logo ele vem Olha, da vida não levo nada Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos ninguém é ninguém Na vida não levo nada Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos ninguém é ninguém E eu me pego parado Pensando nos problemas do mundo E eu às vezes duvido que o povo tenha a voz de Deus É que o homem às vezes se sente mais realizado E ao invés de dizer parabéns ele fala coitado Da vida não levo nada Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos ninguém é ninguém Da vida não levo nada Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos ninguém é ninguém Abraçando nosso amigo Albino Bagaceira Lá em Feira de Santana também curtindo a gente O mundo do canal é lenta e nervosa, viu? Você que ainda não se inscreveu Corre lá, se inscreve E fica por dentro de tudo, menino Nos braços e uma morena quase morro Um belo dia Ainda me lembro do cenário de amor O lampe é um aceso, cada rosto Que é carado, precisa de almoçar Nos braços e um batom Um copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede convidando a balançar Um cantinho da cama, um raio ao meio volume Cheio de amor e de perfume Pela numa receita O meu sapato pisa no sapato dela Com a minha piloteira, pela minha bela serra Ao lado do meu velho avós e caçador Que tenta serra Minha morena me beijando o feitabeiro A lua malandrinha pela brecha e anda terra Fotografando o meu cenário de amor E todo o tempo, quando eu ver pra mim é pouco Pra dançar com o meu vizinho numa sala de reboco E todo o tempo, quando eu ver pra mim é pouco Pra dançar com o meu vizinho numa sala de reboco E todo o tempo, quando eu ver pra mim é pouco Pra dançar com o meu vizinho numa sala de reboco E todo o tempo, quando eu ver pra mim é pouco Pra dançar com o meu vizinho numa sala de reboco E quando o fome vai puxando, vai gelendo Ai meu Deus, eu vou dizendo que eu sofri pra ela só E ninguém nota que eu estou limpa querendo E nosso amor vai aumentando e pra que coisa mais melhor Todo tempo quando vem pra mim é pouco Pra dançar com um bebezinho numa sala de reboco Todo tempo quando vem pra mim é pouco Pra dançar com um bebezinho numa sala de reboco Eu disse todo tempo quando vem pra mim é pouco Pra dançar com um bebezinho numa sala de reboco E todo tempo quando vem pra mim é pouco Pra dançar com um bebezinho numa sala de reboco E todo tempo quando vem pra mim é pouco Pra dançar com um bebezinho numa sala de reboco Só fico triste quando o dia amanhece Ai meu Deus, se eu pudesse acabar a separação Pra mais viver igualada, sangue e suga Nosso amor pede mais fuga do que essa aqui doidão Todo tempo quando o ver pra mim é pouco Pra dançar com o bebezinho numa sala de reboco Todo tempo quando o ver pra mim é pouco Pra dançar com o bebezinho numa sala de reboco Família Lápis, curtindo essa live top, viu? A família Chave é também prazer Tchau Quando eu botei lá do sertão que quis magalho Anuário com meu fôlei prateado Sobe e bate o 120, botão preto, bem lindinho Como um negro e pareado Mas antes de fazer bonito de passagem por grandeza Foram logo me dizendo O de taboca, rancharia, de salgueira, bodocom E foi aí que me falou velho zangado Luiz, respeita Januário Luiz, respeita Januário Luiz, tu pode ser famoso Mas teu pai é batioso e com ele ninguém vai Luiz Luiz Respeita os oito machos do teu pai É que o velho macho ninguém vai Constru mais Com certeza materiais para construção Na Avenida Humberto Campo em Gavião Organização meu parceiro Flavinho Aquele abraço meu irmão O nome da loja é Constru mais É andar por esse país Pra ver se um dia eu encontro feliz Guardando as recordações Das terras onde passei Cantando pelo sertão E os amigos em que lá descer Chuva e sol Poeira e estradão Longe de casa com melodia no meu coração A saudade no coração A saudade no coração Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia eu encontro feliz Pra ver se um dia eu descanso feliz Botando as recordações Das terras onde passei Cantando pelo sertão E os amigos em que lá descer Mar e terra Céu e estradão O meu sorriso no paraíso No paraíso Guardando recordação A alegria no coração Laue, laue Laue, laue, laue Laue, laue, laue Laue, laue, laue A saudade no coração De todo jeito procurei um jeito E mais tão bom o jeito de me aproximar E nem uma palavra nem sim nem que não E um pequeno riso Um simples olhar E não sabe meu nome Não quer aprender E quando o telefone não pode atender Se marca um encontro Há um imprevisto Pode me dar fora Mas eu não desejo E conquistar você é difícil demais Se você fosse fácil Eu não iria atrás Ganhar você é difícil demais Se você fosse fácil Eu não iria atrás E conquistar você é difícil demais Se você fosse fácil Eu não iria atrás Ganhar você é difícil demais Se você fosse fácil Eu não iria atrás E não me deu o meio Nem me deu o meio De remeter carne e receber respostas Estou em dúvida Estou em dúvida Se limão do flores E eu não sei ainda do que você gosta Já estou sabendo onde você trabalha E academia onde você malha Espionando fora Feito um detetive Me tá fora Eu não desejo E conquistar você é difícil demais Se você fosse fácil Eu não iria atrás Ganhar você é difícil demais Se você fosse fácil Eu não iria atrás Conquistar você é difícil demais Se você fosse fácil Eu não iria atrás Ganhar você é difícil demais Se você fosse fácil Eu não iria atrás É o parceiro Darlon Abraçando essa galera maravilhosa Na casa do meu amigo Darlon Tv Gavião Meu amigo Eduardo Souza Aquele abraço meu irmão Eduardo Santos Na minha casa tá sobrando espaço Guarda de mim um pedaço Reservei só pra você Na minha casa tá sobrando rede Sobra tudo na parede Amor pra daí vender Na minha casa toda hora é hora A gente ri, a gente chora, a gente se diverte Nesse peito você bota as asinhas de fora Nosso amor não demora e logo acontece Na minha casa toda hora é hora A gente ri, a gente chora, a gente se diverte E nesse peito você bota as asinhas de fora Nosso amor não demora e logo acontece Pode fingir mala e cunha, amor Que eu não vou dar nem a ir pro povo Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado por ninguém De novo Pode fingir mala e cunha, amor Que eu não vou dar nem a ir pro povo Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado por ninguém De novo Um Estourado Na minha casa tá sobrando espaço Eu guardo de mim um pedaço Reservei só pra você Na minha casa tá sobrando rede Sobra torno na parede Amor pra daí vender Na minha casa toda hora é hora E a gente ri, a gente chora, a gente se diverte Nesse peito você bota as asinhas de fora Nosso amor não demora e logo acontece Pode fingir mala e cunha, amor Pode fingir mala e cunha, amor Que eu não vou dar nem a ir pro povo Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado por ninguém De novo Pode fingir mala e cunha, amor Que eu não vou dar nem a ir pro povo Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado por ninguém De novo Olha os garrafas bonitas Olha que presente bonito do Tequila B Meu parceiro Júnior Que abraço meu irmão Eu falei o licor de casa Eita forró danado e bom menino Mais uma vez agradecendo os nossos patrocinadores Galera bonita de Cinzalândia Meu parceiro representante Jobinho Aquele abraço meu irmão Abraçando também o nosso amigo Javan Juntamente com toda a sua família Aquele abraço meu brother Abraçando com certeza também Ipermelo Supermercado Organização meu parceiro Baté Diel Motos Posto Cinzalândia Organização meu amigo Aldenor Aquele abraço meu irmão Galera do Riaço da Onça também Curtindo com a gente presente Meu parceiro Sene Toda a família também Coladinho conosco Todos do Riaço da Onça Um cheiro no coração de cada um de vocês Meu amigo Darlon Quiosque Dio O nosso amigo estourado Felipe Portes Aquele abraço meu irmão Abraçando também o nosso amigo Nilba A vidraçaria mais top De toda a região Se encontra em Riaço da Onça Start Vidros Meu parceiro Jorge Minha amiga Elaine Com certeza irá lhe receber Bem Com certeza Bem gratificado Beleza? Desejado? Dê uma passadinha por lá Entre em contato Com o nosso amigo estourado Jorge Da Start Vidros Também a Fazenda Nova Olinda Grande organização do nosso amigo Zé de Serviro E o depósito de bebidas mais estourada da nossa região Se encontra em Riaço da Onça Meu parceirozinho Aquele abraço meu irmão Lembrando também que trabalhamos com locação de todos Mesas e cadeiras Também entregas de água mineral O nome dele é Jackson Santana Aquele abraço meu irmão Juntamente com toda a sua família O Espaço Queiroz Clube Também quero abraçar O nosso amigo Queiroz Juntamente com o nosso amigo Fafá E toda a sua família Essa galera maravilhosa de Gavião Pessoal de Gavião também Com certeza Gostaria de abraçar E agradecer o apoio Do prefeito Raulzinho Moura Do ex-secretário Laurindo Nazário Do meu parceiro Civaldo Todos Gostaria de agradecer também Com certeza A Casa Rocha Meu parceiro Ítalo Olha gente A Casa Rocha se encontra Na Praça da Feira Livre Lá você vai encontrar Tudo para o seu lar Com certeza Tudo da casa Mesa e banho Você encontra na Casa Rocha Meu parceiro Ítalo Lhe aguarda Com certeza Lá de braços abertos Também quero agradecer Também o apoio Esse som maravilhoso Gostaria também de agradecer O apoio do meu parceiro Leo Barbessop A minha parceirinha Flávia Lopes Estúdio Estética Meu parceirinho Neto de Tim Com certeza também Licor de Casa Licor de Casa Organização Meu parceiro Cássio Também o meu parceiro Lorival Filho Meu parceiro Estourado Murilo Show O mais popular Murilo de Landinho Aquele abraço Murilo Muito obrigado Pelo patrocínio com a gente Com certeza também Gostaria de agradecer O apoio e o carinho Do meu irmão Na direção Raposinha Da Pizzaria Nova Gavião Você que ainda não provou Desse cardápio Dá uma ligadinha Lá na Pizzaria Nova Gavião Conecta também Pelo Instagram Faz o seu pedido Você com sua família Com certeza você vai amar Gostaria também De agradecer O apoio Do meu parceiro Estourado Vereador Genilso de Poli Ele também Que deu essa força Na ornamentação Juntamente com sua esposa Bianca Decorações Meus parceirinhos Estourados De toda hora Alô Dudu Alô Luan Alô Binho Meu parceiro Pedrinho Cedês Cival dos Todos Essa galera aí Sempre junto com a gente Sempre dando aquele apoio Por dizer Chapolin Olha gente Também gostaria de agradecer O meu parceiro Rodrigo Silva Ele também Que vem representando A Câmara Municipal Aqui do nosso município Também com certeza A Farmácia Silva Olha gente O Rodrigo Silva Ele é o Portador Dessa grande estrutura Muito obrigado Rodrigo Pelo seu apoio Que Deus Eide lhe recompensar Cada vez mais Também quero agradecer O apoio Do vice-prefeito Lucivando Lima Do meu parceirinho Estourado Também para toda hora Toninho de Manolo Drinks O nome dele é Manolo Drinks Está lá em casa também Curtindo e assistindo a gente Juntamente com sua esposa E o seu filho Rodrigo Meu parceiro Valbão Lava Jato Cate Lava Jato Dionas Motos Vereador Zé Adilce de Luiz Ele também Que vem nos patrocinando Com o nosso grupo Há muito tempo Que Deus lhe abençoe Meu parceiro Cada vez mais Olha gente Também gostaria de agradecer Do meu parceiro Dexcel e Acessórios Rafa Cel e Acessórios A loja Manu Importes Falcon Distribuidora de Bebidas Situada na Avenida Humberto de Campos Meu parceiro Moliro Meu parceiro Lucival Também gostaria de agradecer A Geladão Atacados Meu parceiro Bango Aquele abraço Meu irmão Grande distribuidora Top Muito obrigado Pelo carinho Também com a gente Luizão da Bebida Grande distribuidora Também situada Lá na Praça Da Feira Livre Não esquecendo também A mais estourada Professora Sirlene Ela disse que Por motivos de força maior Eu acho que é o cansaço Viu Não pode estar aqui Com a gente Mas professora Lene Obrigado por essa Belíssima decoração Que a senhora Nos doou Também gostaria De agradecer A Bianca Decorações Ela que é responsável De toda essa beleza Também a nega Viu Nega de Maria Tutu Obrigado pelo caqueiro Muito obrigado mesmo Viu Agradeço de coração Minha amiga Kel Decorações Também agradeço Muito obrigado Pela iluminação Que nos forneceu Que Deus eixe Lhe abençoar Cada vez mais Os nossos patrocinadores De São Paulo Toninho Chaveiro Ele que é esposo Da nossa amiga Gilvanete Ela mesmo Heleninha de Pôle Também meu parceiro Queiroz Queiroz que está lá Embu das Artes Também Sintonizado Juntinho com a gente Aquele abraço Meu parceiro Queiroz Juntamente com toda A sua família Ligadinho Nessa live top Beleza Desejar gente Daqui a pouquinho Estaremos retornando Com os nossos patrocinadores Patrocinadores De Itatiaia De Riacho da Onça De Cinzalândia E também De Capim Grosso Vamos nessa Rafa Bora meter dança Bora fazer o que é sucesso Um abraço Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto